Lay it inおらve, olha só Eu não posso dizer, gente, entre o lado de AlFF Unto do trabalho Sim Bom O lhes de baixo e deim? Isso aqui no Rosso Mas vai dar uma coisa Como você quer que faça? Ela não está aqui O que é isso? Você vai fazer o que é? Como é que é? Sim, você vai fazer o que é? Não, a gente vai fazer o que é isso. Tá, gente, não tem nada. Não tem que ser o que é isso mesmo. Você vai fazer o que é? Tchau, tchau.